Boa noite, Tricolores Sangrenar! Sejam bem-vindos a mais uma Resenha Raiz, Resenha Raiz de número 3, contando aqui com as presenças ilustres de Deco Gonçalves, Beto Senra e eu, seu ilustre anfitrião, Aloysio Senra. Vamos falar sobre coisas do Fluminense, já temos as pautas aqui, mas boa noite dos meus queridos amigos primeiro. Deco? Boa noite, Tricolores Sangrenar! Saudações, Tricolores! E é começar a dar um parabéns para o tempo do futebol, nossas queridas laranjeiras, que um dia retornaremos para a nossa casa, para o nosso saudoso Ed, ter muitos gols lá. Com certeza! Beto? Boa noite, galera! Saudações, Tricolores! Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você vai assistir. Saudações, Tricolores! Hoje vamos falar mais um bocadinho de Fluminense, vários assuntos legais aí. Não se esquece de se inscrever aí no canal, curtir a página, dá moral pra gente! Beleza, primeira pauta da noite é as camisas do Flu, né? Houve o lançamento aí com a live do Xamã, na Flu TV, foi o Bombô. O que vocês têm a dizer sobre o evento em si, antes da gente falar das camisas? Então, a questão da música, eu não vou nem opinar muito. Eu realmente acho que ele... Eu não falo do meu estilo de gosto musical, mas... Pô, ele fez um alcance maneiro, cara. Ele atraiu muitos de colorores novos, curiosos. Pô, o Brasil, pô, no Brasil todo, assistindo o cara, entendeu? Pô, tanto que bombou, né? Twitter... O cara tem mais de 2 milhões de seguidores. Eu acho que foi um tiro, assim, no meu... Errado, mas acertou. Parabéns lá, quem teve a ideia. Arriscada, mas teve a ideia, melhor. Vamos lá. Vou ser rápido, tá, sobre isso. Eu acho que a ideia foi boa, como o Deco falou. O Fluminense é de todo mundo, né, cara? Então, se tu fala de Fluminense, tu pensa em Chico Buarque, tu pensa naqueles caras da velha guarda, né? E não, e trouxe um cara novo, que a galera nova aí curte. Eu achei uma ideia boa. Apesar de eu não gostar do som dele, não é do som dele, do estilo musical dele, eu não gosto, eu não curto. Mas a ideia foi boa. O que faltou pra mim, na minha opinião, foi produção. Acho que aí não é culpa do Xamã, né? Mas o clube e a Unglu tinham que se empenhar pra fazer uma produção melhor. O cenário ficou muito curto. Com a poluição visual muito grande. Mas assim, não tô aqui metendo malho, não. Meio fria, né? Foi um pouco meio fria. Foi um pouco mais caprichado, é. Faltou capricho, mas não o dele, do cantor. Faltou capricho do Fluminense e da Unglu. Mas foi uma ideia boa, que trouxe um monte de inscritos aí pro canal do Fluminense. Vendeu camisa pra caraca. Não foi por causa do Xamã que vendeu camisa pra caraca. Não, óbvio que não. Sozinho iria vender camisa pra caraca. Mas ele ajudou sim, ele ajudou sim. E eu acho que foi uma ideia boa da diretoria. Apesar de eu, particularmente, não gostar. É, essa questão do não gostar, eu até concordo. Porque assim, gostoso se discute, né gente? Nós somos uma velha guarda, uma velha guarda. Uma guarda madura, uma guarda mais ou menos. A gente não é tão velho assim. Mas os nossos gostos musicais são diferentes da geração de agora. Então a gente não pode também dizer, ah, porra, é um lixo a música do cara. Não, só não foi feito pra nós. Nós não somos o público-alvo. Então a ideia do público-alvo foi exatamente atrair essa geração nova. Que de repente, pô, nem tá tão ligada assim ao Fluminense, mas através de um artista moderno pode passar a se interessar. Então eu acho que foi no alvo, foi na mosca. A questão da produção que você falou, eu acho que o problema é o maior, Beto, foi a questão da pandemia, cara. Porque você não tem um monte de profissionais no mesmo lugar. Você não pode atrair tanta gente pra fazer uma produção tão boa quanto poderia ser. Eu acho que as próximas que forem feitas num contexto mais profissional, né, de mais gente e tudo mais, vai ser uma parada mais bem feita. Eu acho que foi na direção certa, atraindo um público novo, pra que a gente possa crescer cada vez mais. Nós temos que aproveitar, porque nós fomos taxados... Foi bem arriscado, não. Mas eu acho que tem que se correr riscos. Nós fomos taxados por muito tempo de clube de elite. Perdão, sim, sim. E agora a elite é outro clube aí, que tá deixando o povão de lado. Então, na verdade, a gente tem que aproveitar pra capitanear esse povo. Pra trazer esse povo pro futebol. Então, vamos falar sobre isso. Só mais uma coisa também. Só mais uma coisa também. Aí é uma crítica que eu vou fazer, mas não por mim. Cara, assim, aí o xamã precisa prestar mais atenção também em certas coisas. Por exemplo, o parceiro dele cantou o hino do Fluminense errado, mano. Cara, pode parecer besteira. A gente vai tomar um monte de dislike por causa disso. Cara, assim, porra, pode parecer besteira, mas peraí, né, o Fluminense é primeiro lugar, mano. Aí ele traz o cara aqui, canto o hino do Fluminense errado, mano. Que não quebrou, né. Foi aí. Vai. Se o cara ficar repetindo isso... Aquilo é um erro, a gente perdoa. Se o cara ficar repetindo isso, aí não dá, né. Beleza. Tá perdoado, então. A gente perdoa, vai. Um erro, um erro. A gente perdoa. Então, vamos lá. Vou botar a primeira camisa aqui. As camisas vão ficar na frente da gente por enquanto, tá, gente? Beleza. Então, pode tirar a melequinha. Não. Ó, primeira camisa é essa aí que tá aparecendo na tela. Tá meio esquisito, eu fiquei meio de fora do quadro aqui. O Beto tá totalmente tapado. Ninguém tá vendo aí? Ai, que bom. Deixa só eu, cara, pra embelezar a galera. Essa é a camisa tricolor. É a camisa número um. Eu vou tirar daqui pra gente poder falar sobre ela. O que vocês acham dela? Vai, Débora. Começa. Eu achei lindíssima, né. Lindíssima. Cara, esse trono é a expectativa. Eu gostei muito da camisa, muito. Se pudesse mesmo, eu já tinha comprado na hora, na live do Xamã, eu tinha comprado a camisa, cara. Achei muito linda. Pô, muito bom gosto disso mesmo. Adorei a camisa. Fazia tempo de ficar tão animado com a camisa do Fluminense. Beto? Eu, cara, essa camisa é sensacional. Sensacional. Ela pode botar aí no hall das camisas mais bonitas da história do Fluminense. Tranquilamente. A última camisa linda que eu, na opinião pessoal, tinha visto foi a da Dryord. Que todo mundo, que ninguém gosta dela porque ela vacalhou pra caralho o Fluminense. Mas a camisa em si é muito bonita. E essa aí superou, mano. Essa camisa é muito linda. Foi feita, né, em... Como é que diz? Foi feita em homenagem, né, aos anos 70, aí, ó, 1970. Mas essa camisa tá mais bonita do que na década de 70, lá. Ah, o tecido ajuda, né? Tá de parabéns, cara. Muito linda essa camisa. Eu tinha gostado muito dessa daqui, ó. Essa daí é... Essa daí eu queria ter uma dessa, cara. Essa é óculos. Eu queria ter. Então, gente, sobre essa camisa aí, pô, eu concordo com vocês. Muito bonita mesmo. Gente, vocês vão citar, então eu vou citar que ela foi criada em alusão. A camisa dos 50 anos do título, né, de 70. Uma homenagem aos 50 anos do título de 70. E, cara, tricolor, sem inventar, não tem como errar. É clássica e é sempre bonita. Clássica. Quem fala mal da camisa tricolor é porque tem inveja. Só isso. Tá mais bonita que a do ano passado da Under Art. Na minha opinião. Eu fico dividido. Porque eu gostei muito dessa do ano passado, tanto que eu comprei uma. Mas, assim, tricolor clássica, essa é bonita. A do ano passado é muito bonita mesmo, cara. Vamos pra dois? Camisa dois. A camisa branca com uma pequena listrinha verde e grenar. Umas quatro listrinhas muito pequenininhas, né? Quase não dá pra perceber. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Uma marca d'água da 1. Gostei muito também. Achei muito bacana a camisa. Eu sou muito cheiro de camisa branca, não. Mas algumas camisas eu realmente dou essa torcida. E essa eu gostei também. Gostei muito da camisa. Beto? Linda, linda. Essa camisa branca é linda também. Eu acho que aquela de 2013, eu não sei se vocês vão lembrar, de 2013, que era alusão à camisa de 84, que é a latinha na gola aqui, listrada, branca, e nas mangas também. Eu achava essa bem mais bonita. Só que essa branca também é muito bonita. Não é a melhor, a mais bonita de todas, na minha opinião. Mas é também muito bonita. A única coisa que eu acho que falta o feminino é se voltar a botar nas camisas. Aí é a opinião minha, tá? É botar um escudo grande desse aqui, igual esse aqui. Não é esse formato antigo, não. Pode ser um formato atual, só que ele maior. O escudo do Fluminense tem que ser do tamanho do clube. Tem que ser grande. Mas vamos lá. Também acho. O escudo do Fluminense, ele fica muito pouco em evidência nas camisas. Cara, eu acho que essa camisa é legal. É passável. Ela é ok. Eu não acho ela uau, não. Sabe? Eu acho que já tivemos camisas brancas muito melhores. Mas é muito melhor que a do ano passado, que pra mim era horrorosa. Eu não gostei da camisa branca do ano passado. Eu com a camisa branca, eu sou muito... Eu achei legal. Entendeu? Eu acho que essa camisa ficaria melhor se tivesse a gola verde, branca e grenar, né? As listras. E as longas também. Ela ficaria mais bonita. Acho ela muito simples. E eu tendo a não curtir muito camisa branca muito simples. Vamos pra camisa 3, que é a camisa grenar. Vocês devem estar vendo aí agora no vídeo. Quem estiver assistindo na live. E eu vou tirar agora pra gente poder falar. O que vocês acham dessa camisa? Ah, a camisa grenar... Cara, eu me arrependo profundamente de comprar a camisa grenar de 2009, 2010. Cara, eu ainda vou comprar a camisa grenar. E essa aí, particularmente, eu vou comprar. E é uma coisa que eu gosto muito. É uma coisa que eu gosto muito. E eu vi uma... Uma camisa que fizeram de torcedor, botaram até no Fred, que eu botei até no grupo. Porra, se eu fizesse aquela da linha, meu amigo. Se eu fizesse aquela da linha. Eu comprava hoje. Deixava de comer. Porra. Cara, essa camisa grenar aí, vocês estão falando que foi o que o Xamã entrou. Ah, isso. É porque essa camisa não é de jogo. Não é terceira camisa, né? Eu acho que é assim, cara. É terceira camisa. É aquecimento, um negócio assim. Não, é terceira camisa. A grenar é a terceira camisa verde. A terceira camisa acho que não foi lançada ainda, cara. Bom, eu tenho quase certeza que essa camisa é a terceira camisa. Mas posso estar enganado. Não. Tudo bem. Isso foi o que ele falou. O próprio Xamã falou que era a camisa de aquecimento. Então tudo bem. Até que ele não ia usar a terceira camisa. A princípio, a 1 e a 2. Bom, que seja. O que vocês acham dessa camisa? Mas é muito bonito também. Diga-se de passar. E embora aquela camisa de 2012 esteja aí no topo, né? Das mais bonitas. Aquela grenar com dor. Eu acho que mesmo a camisa grenar, embora tenha ficado bonito com dourado, o escudo do Fulminense... Eu sou muito chato com essa parada. O escudo do Fulminense não pode mudar a cor dele. Tem que ser essa coisa. É, entendi o seu ponto. Ah, eu sou chato mesmo. Mas ficou linda aquela camisa com dourado. Ficou linda. Mas o escudo do Fulminense não pode ser outra coisa. Mas enfim, essa daí tá bonita também. É, eu sou mais fã realmente daquela grenar com dourado e tal. Apesar do escudo ter sido mudado. Mas eu acho que foi uma liberdade, porque era a terceira camisa e tudo mais. Mas eu acho que essa camisa tem os seus méritos e eu gostaria que ela fosse a terceira camisa. Vocês estão falando dela de aquecimento. Ela poderia facilmente ser a terceira camisa do Fulminense. Ela é linda. Ela é linda. Vamos lá. Agora que vai ser a polêmica. Camisa 1 de goleiro. Camisa que o nosso Muriel, o nosso querido Muriel, vai ter que usar o ano inteiro. O que vocês vão fazer nessa camisa? A quem gosta? A quem gosta de qualquer coisa. A quem gosta do Flamengo. Paraca, eu achei... Não me agradei em nada. Nada, nada. Achei de uma... Achei de uma criação preguiçosa. Assim, pra resumir. Uma criação preguiçosa. Poxa, nada com nada, cara. Aquilo ali, pelo amor de Deus. Eu vou ter que ser a segunda a falar dessa vez, mas vai ser o último, ô gato. É, porque tu sabe que eu vou criar polêmica. Cara, essa camisa é ridícula. Vocês vão me perdoar. Eu nunca gosto de falar mal do que é do clube. Mas essa camisa não me desce, não me passa. Essa camisa é pior que a camisa do Wellerson de 95, que já parecia um abadá. O meu fã é ter aquela camisa. Mas essa camisa parece uma mistura de abadá com uma pintura de arte moderna. É estranho. É estranho pra recete. A doença é tudo julgado. Eu nunca comprei essa camisa. Não me deem de presente, porque eu devolvo. É isso aí. Do Wellerson. Ó, vou falar uma coisa, pra começar. Em primeiro lugar, se você for falar mais uma vez mal daquela camisa do Wellerson, eu saio do grupo, eu peço demissão. Aquela camisa ali é o meu sonho de consumo. Eu já pedi pro próprio Wellerson aquela camisa, mas é claro que ele não vai me dar. Aquela camisa é o meu sonho de consumo, porque ali eu... Feio pra burro. Foi o início da minha identificação ali, principalmente como goleiro, porque eu fui goleiro, né? Então eu me inspirava no Wellerson. Ô, Jesus. Feio pra burro, é, mano. Sobre a camisa, cara, da umbro, eu acho assim, eu achei, como vocês falaram aí, previçosa, coisa e tal, mas parece que eles quiseram voltar naquela década de 90, que as camisas do goleiro tinham que ser chamativas. Eu já acho o contrário. Eu já acho que a camisa do goleiro tem que ser um negócio pra deixar invisível. Tipo a verde, a número 2. A camisa chamativa, por que acha que ela é chamativa? Eu não acho ela tão chamativa, não. Eu achei nada chamativa. É, ela não é chamativa, mas é por causa daqueles traços. Enfim, eu acho que a camisa tem que ser simples, porque ali, o atacante na hora ali, na visão periférica, o ideal é que seja uma camisa neutra. Verde, escuro, preto, pra ele não saber onde tá o goleiro. O normal seria isso. Ela não é muito bonita, porque a gente se acostumou com outro tipo de modelo. Só que aquela do Fernando Henrique da Libertadores também era horrorosa, né? Aquela roxa. Mas era só roxa. Ele também era, então. A mais bonita que é aquela. Mas era só roxa. Ele também era horrorosa. Horrível, horrível. Roxa é uma cor horrível pra botar de camisa. Eu acho, né? Pelo menos. Eu gosto. E a verde é muito linda. A branca eu classifico com mais ou menos. Calma, fala da verde ainda. Fala da verde. E a verde é linda. Pronto. Então, antes de eu falar da verde, botar aquela aqui, já que você antecipou. A verde é realmente maravilhosa, cara. Essa camisa deveria ser... Podia ser a primeira, né? Essa camisa deveria ser ou a primeira camisa de goleiro ou a terceira camisa de linha. Porque é maravilhosa. Se eu tiver que escolher uma camisa desse ano de 2020 pra comprar, provavelmente vai ser essa. Porque é a mais diferente, é a mais... A tricolor... A tricolor tá regatilhada aqui. A tricolor tá regatilhada. Tem que ser a tricolor. Sobre essa camisa de goleiro, o que vocês acham? A camisa verde. O Beto já falou. Fica cala a boca. Eu gostei também, gostei não. A camisa de goleiro, pra eu chegar assim e afastar pela camisa, tem que ser uma camisa bem impactante. Então, eu achei muito normal. Só branco eu achei horrorosa. A questão é que os desenhos que tem na branca, que realmente estragam a camisa, eles foram colocados em cor mais escura na verde. Então, ficou maneiro. Então, se você olhar com atenção, fica legal. Porque da maneira que eles fizeram, um degradê. Se eles tivessem feito isso... Talvez se tivessem botado... Talvez... Se tivessem botado aqueles traços na branca, em cinza, por exemplo... Isso. Ficaria legal. Exatamente isso que eu pensei. Falei, pô, estragaram a camisa porque botaram ela colorida. Os nossos chivais gostam de sacanear a gente, porque a nossa camisa é tipo uma fantasia de carnaval. Essa camisa de goleiro número um, parece. Não tenho nem como falar que não é. Sacou? Enfim, vamos para as camisas de treino. As outras camisas de treino que eu não mostrei. Cadê? Camisa de treino. Um. É a que o Muriel está usando, aquela laranja. Tem que descortar aqui. Está passando aqui o VT do Fluminense e Guarani. A camisa do goleiro é bonitinha, cara. Com azul e cinza. Eu tenho essa azul e cinza. Ela é bonita, cara. Pô, essa camisa é bonita. Eu achei bonita. Eu achei bonita. Aí. Ah, pô, no seguinte era branca também, bonita. Camisas de treino. Eu vou passar as duas rápido. Muriel usando a camisa laranja e... Maneira, maneira. Dão, 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 dão. Usando aquela camisa esquisitinha, que é azul, com degradê. Azul bem clarinho. Com degradê. Com degradê. Bemíssima camisa, cara. Com degradê. Eu achei muito legal. Vamos lá, camisão. Eu achei muito maneiro. Camisão. Achei muito maneiro. Laranja, o que vocês acharam? Bonita, maneira, maneira. Beto? Essa laranja é laranja com grenar também, não é? Não, é só laranja. Eu acho que é laranja com grenar. Bom, aqui eu vi. Ela é só laranja. Eu acho que ela é metade, metade. Mas tudo bem. Eu achei todas elas bonitas também de treino. Todas elas bonitas. Inclusive, eu achei a segunda meio estranha. Eu gostei, eu gostei. Azul indo para grenar, eu acho esquisito. Mesmo ser um treino. Eu achei meio estranho. Pode escolher o que a gente escolheu. Eu achei meio estranho. Mas no geral, assim, no geral, pensando no todo, né? Eu achei que boas camisas, bom lançamento. E espero, sim, que a gente consiga vender muitas agora em 2020. Vai vender muitas, né, cara? Bora para a segunda pauta? A Nodes vai vender muitas. Bora para a segunda pauta. Segunda pauta de hoje, e última pauta, né? É a postura da diretoria em relação ao termo da Fergie para a volta do Carioca. Eu vou ler aqui a nota oficial do Flu, que daqui a pouco a gente comenta, tá? Inclusive, está aí no lado esquerdo da tela. Fluminense reforça posicionamento contra retornos às atividades sem aval dos órgãos governamentais de saúde. O clube acredita fortemente que não é um momento do futebol brasileiro dar qualquer sinalização do retorno ao esporte. E aí vem a nota, né? O que o Fluminense falou. Fluminense Futebol Clube vem a público esclarecer os motivos que o levaram a não assinar a carta emitida pela Fergie nesta sexta-feira, na última sexta-feira. O clube acredita que não é o momento do futebol brasileiro dar qualquer sinalização de retorno ao esporte, quando o país inteiro, particularmente o Rio de Janeiro, está com extrema dificuldade de fazer a população cumprir o isolamento social necessário para reduzir o número de contaminações e mortes por conta do Covid-19. E cidades inteiras começam a anunciar medidas ainda mais severas, como o lockdown, que inclusive provavelmente vai acontecer aqui no Rio. O Fluminense reforça que a sua posição, desde o início da pandemia, é de só retornar aos treinos presenciais quando os órgãos governamentais de saúde derem um oval para o retorno e segurança de todos os funcionários envolvidos nessas atividades. Vai lembrar que o Botafogo também não assinou o termo da Fergie. O que vocês acham de isso? Só os dois, né? Só os dois. Só os dois. Só os dois. O que vocês acham? Cara, eu achei uma postura muito firme. Cara, e ficou bem corajosa. Eu achei uma sensibilidade monstra, cara, no presidente do Fluminense. Os futebol estão bem representados, cara. Eu achei muito bacana. Não pode ser contra a mão, cara. Fica a medida, cara. O Rio de Janeiro está perto de entrar em lockdown. O futebol vai voltar? Eu ouvi, cara, que eles queriam botar até máscara no jogador, evitar de apertar a mão. Bizarro. Como é que eu vou fazer? Não escanteia, ficar um longe do outro. É, tipo isso. A bola. A barreira, a barreira, a cobrança de falta. Cara, nem cogitando a hipótese de direcionar para uma cidade. Acho que, cara, não tem clima, não tem condições, porque o jogador vai levar para casa. O jogador também vai ficar isolado do jogador da família. E ele pode trazer de casa, né? Certo. O faxineiro está ali, o massagista está ali, pode passar para o jogador. Cara, eu acho que não é o momento para isso, cara. Infelizmente, não é o momento. Fora que vestiários são lugares fechados. Exatamente, cara. Você tem que ficar ali um tempo de qualquer maneira. É complicado, cara. É. Eu acho que é insano, cara. É insano você pensar em voltar a jogar bola agora. Tudo bem, cara. Há famílias que dependem do futebol. A gente sabe disso, mas... E aí, cara? Tu não pode botar nada por cima da razão. Entendeu? Nesse momento. Está super certo o Mário, o presidente lá do Botafogo, que é o nome esquisito pra cacete, que eu não sei o que falar. Cara, eles estão super certos. Eu dou os parabéns pra eles e agradeço o Mário por estar representando pelo menos a maior parte da torcida do Fluminense. E, com certeza, a maioria achou correta essa atitude do Mário em não assinar esse absurdo aí de voltar a jogar agora. Até as outras torcidas ter concordado. Alguns torcedores de outros times concordaram com o Fluminense e o Botafogo. Outros não. Principalmente o Fluminista, que é passador de pano pra caraca. Então, justificando... Enfim, não quero falar isso, companheiro. Não que fico de mau humor. Eu vou dar meu parecer sobre essa parada. A questão é a seguinte. Há algum tempo atrás, eu cheguei a falar sobre isso. A gente poderia voltar a ter jogos e tal. Só que eu não imaginava que o isolamento seria tão desrespeitado quanto ele foi. Essa é a grande verdade. O Brasil só está nessa escalada do Covid por conta disso. Nós tivemos um início até bom, com as pessoas pôr realmente em quarentena e tal. E depois, largaram de novo. Largo de mão. Isso acabou gerando essa quantidade de mortes. A gente tem mais de mil mortos já pelo vírus. E isso só tem de aumentar. Então, não dá pra você pensar em fechar tudo e manter o futebol pra ninguém. Pra ninguém ver o futebol. É como se você fosse fazer o quê? É como se fosse fazer torneio de futsal, mas sem ninguém. E aí tá lá todo mundo filmando. Isso é estranho. Fora que vai riscar os jogadores, vai riscar a comissão técnica, como vocês já falaram. Não dá. Não dá pra pensar nisso. Infelizmente, tem que haver uma solução a médio prazo, que a curto prazo não tem. E só realmente com a queda dos números, os leitos sendo desocupados. Pô, aqui no Rio de Janeiro, acabou, cara. Tá lotado. Quem tiver problema com o vírus, e que tiver problema grave, tem que ser levado pra outras cidades. Porque não tem mais leitos do TI aqui. E como é que você vai fazer, porra, em evento esportivo? O problema todo não é só o futebol. Porque se você começa o futebol, aí os outros esportes vão achar que tá tranquilo pra eles também. E aí você daqui a pouco começa a ter todo tipo de evento esportivo. Assim. E tem outra coisa. O pessoal já tá se aglomerando na rua. Por qualquer coisa. Aí um jogo de futebol, que encontra um bar desse aberto, o pessoal vai se aglomerar no bar. Vai, vai, vai. Vai ter neguinho indo pra porta do estádio tentando entrar. Nós sabemos como é que é. Entendeu? Vai ter gente tentando entrar nesses jogos que vão estar sem público. Você sabe que tem torcedor sem noção. Vai ter problema com policiamento. Gente, vai ser uma confusão. Então, realmente, o Mar acertou. E é isso. O Fluminense tem que estar sempre do lado do que é certo. Valorizar vidas humanas. É isso. É isso aí. Antes da gente fechar, deixa eu só dar uma nota aqui de repúdio. Pode falar. Eu não vou xingar ele, não. Pode ficar tranquilo. Não, pode falar com ele. Eu já sei o que você vai falar. O Gonçalmo Góes, ele publicou uma matéria no Jornal Globo. Não sei se publicou no impresso, mas na internet está. Que dizia que uma foto de torcedores na arquibancada com máscaras. Dizendo que aquela era a arquibancada das Laranjeiras em 1919. Durante a pandemia lá da gripe espanhola. Então, eu só queria pedir pro Gonçalmo Góes se informar. Porque aquela foto não é de Laranjeiras. Aquela foto parece que é uma escola norte-americana. Inclusive, o campeonato carioca também foi paralisado na época. Na gripe espanhola. O futebol foi paralisado. Então, não houve jogo nenhum em nenhum lugar. Eu não sei realmente qual é a intenção dele em divulgar esse tipo de notícia. Mas, fica aqui meu repúdio. E para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. É isso aí. Totalmente descabido. Bom, boa noite aí de vocês. Para a gente poder encerrar. Obrigado. Mais uma vez aí. Estamos juntos. Fiz um prazer falar com vocês. Falar com os tripulores. E nos próximos vídeos vai ser bem breve. Vai ter esse intervalo tão grande. Valeu, galera. Saudações aos tripulores. Estamos juntos aí. Valeu, galera. Forte abraço aí. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que vocês possam acompanhar a gente aí. Se inscrevam no canal. Curtam a página. Dê um retorno para a gente aí. Do que a gente pode melhorar. O que a gente pode fazer. Assunto para a gente falar aí. E sempre juntos aí falando do Fluminense. Opinem. Vamos voltar. Digam quais camisas vocês gostaram. O que não gostaram. Por que não gostaram. Deem a sua opinião sobre essa questão da nota oficial que o Fluminense se manifestou. Que não assinou. Curtam e compartilhem. Por favor. Se mantenham em contato com a gente. A gente precisa saber. Eu tenho um feedback de vocês para estar sempre melhorando. Um abraço. Saudações aos tripulores. Até a próxima. Saudações. Valeu, galera. Valeu.